Você é bem assim Momentos de desilusão Teu pobre coração Cansado de lutar À espera de um milagre Sem forças pra seguir Não se sabes mais o que fazer São tantos os porquês O medo de errar outra vez Tentando te fazer parar Mas, amigo, hoje eu vim para dizer No silêncio Deus também trabalha Conto você E Ele é fiel Ele é fiel, eu sei Creia, pois chegou o tempo de vencer O inesplicável Deus irá fazer Por você Creia, Ele irá fazer É hoje É hoje Que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepare Ele Já mandou um som dobrada É hoje 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 Mas, amigo, hoje eu vim para dizer No silêncio Deus também trabalha por você E Ele é fiel Ele é fiel, eu sei E creia, pois chegou o tempo de vencer O inexplicável Deus irá fazer Por você Quem Ele irá fazer É hoje que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepare, Ele já mandou um som dobrado É hoje, é hoje É hoje que Deus vai suprir E intercalar a oposição Se levante, tome posse da vitória Então, é hoje É hoje É hoje o fim de todo esse seu lamento O início de uma nova história Eu recomeço É hoje o grande dia que Ele preparou O tempo da promessa pra você chegou É hoje, é hoje É hoje, é hoje É hoje que Deus muda a sua história Faz uma virada Se prepare, Ele já mandou um som dobrado É hoje, é hoje É hoje, é hoje Que Deus vai suprir e intercalar a oposição Se levante, tome posse da vitória Então, é hoje É hoje É hoje É hoje, é hoje É hoje É hoje